Salmo 30 Louvor e agradecimento todos os dias Apesar de tudo o que possa acontecer em sua vida, se lembre que há quem possa estar bem pior que você e portanto você deve agradecer todos os dias por aquilo que tem E qual a melhor forma de fazer isso? Com uma oração Muitas vezes não percebemos que existe muito a agradecer e na maioria das vezes acreditamos que há mais para lamentar Mas a verdade é que você deve sempre agradecer a tudo o que tem Como vê, há sempre algo a agradecer e como tal deve orar ou ao menos ter uma conversa sincera com Deus para dar graças por todas as suas conquistas e por tudo aquilo que tem em sua vida Quando rezamos antes de dormir, pedimos sempre bênçãos para a nossa vida pedimos apoio para aquilo que queremos realizar Mas devemos também agradecer sempre aquilo que já possuímos Portanto, não se esqueça de fazer sempre uma oração de agradecimento enumerando tudo aquilo que você já tem E o Salmo 30 é uma excelente forma de começar Salmo 30, o poder do agradecimento Com muita fé oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Exaltar-te-me, ó Senhor, porque tu me exaltaste E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservarte-me a vida para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos E celebrai memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue quando desço à cova Porventura te louvará o pó Anunciará ele a tua verdade Ouve, Senhor, e tem piedade de mim Senhor, seu o meu auxílio Tornastes o meu pranto em foguedo Desatastes o meu pano de saco E me singiste de alegria Para que a minha glória te cante louvores E não se cale Senhor meu Deus Eu te louvarei para sempre Amém Interpretação do Salmo 30 O Salmo 30 pode ser encarado como uma oração diária de agradecimento Se quiser, você pode acender uma vela branca enquanto ora Percebe que seu coração se encherá de luz, alegria e paz E assim que você perceber o poder do agradecimento Mais coisas boas começarão a acontecer a você Vamos então à interpretação do Salmo 30 Versículo 1 Exaltartei, ó Senhor, porque tu me exaltaste E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim O Salmo começa com Davi exaltando o Senhor com devoção Reconhecendo que Deus jamais permitiu que qualquer um de seus inimigos o atingisse Versículo 2 e 3 Senhor meu Deus, cramei a ti e tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo Aqui Davi revela que em todas as vezes que clamou por Deus Foi atendido, inclusive nos momentos em que sofria de uma doença quase fatal Diante dela, pede ao Senhor para sua alma Se eleve e não desça rumo à morte Versículo 4 e 5 Cantai ao Senhor, vós que sois, seu santo E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã Nos próximos versículos podemos constatar que a doença de Davi é de cunho emocional E está estreitamente ligada à raiva Mas Deus está no controle de sua vida Nos braços dele, o salmista constata que o sofrimento pode até lhe acometer durante alguns momentos Mas é passageiro Em breve a alegria retorna e o sol volta a brilhar A vida é assim, repleta de altos e baixos Versículo 6 e 10 Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue quando desço a cova Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim Senhor, seu o meu auxílio Aqui Davi mantém-se firme em buscar distância do pecado E deve a isso seu louvor constante a Deus Também se enaltece ao longo destes versículos A importância de ser grato ao Senhor em vida Enquanto há saúde e sanidade Ainda assim, mesmo na doença, os filhos de Deus encontrarão respostas e amparo Pois ele sempre virá ao socorro de seus filhos Versículo 11 e 12 Tornastes o meu pranto em foguedo Desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria Para que a minha glória te cante louvores E não se cale Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre O Salmo 30 encerra quando Davi passa a revelar que se transformou E teve sua alma renovada por meio da glória do Senhor Por isso se sente a vontade em espalhar a palavra e toda a misericórdia do Pai Que Deus tenha misericórdia da humanidade E aí E aí Obrigado.